Eu tenho! Os partidos são roubados E a bandeira Eu tenho! Eu vou te ver! Sou meu homem A cidade eu sou Eu tenho! Eu tenho! Os partidos são roubados Vai lotado galera! Vai lotado! Vai lotado! Você pode sim dar a bota Yeah, é bom Todos Vamos lá! O que? Eu fico Obrigado.